Olá pessoal, meu nome é Júlio Milanese, vou ler um texto interessante para vocês aqui de autoria da Giovanna, não sei se pronuncia escarpeto ou escarpeto, mas antes disso dá uma notícia bem interessante, a OCDE convidou o Brasil para coordenar o Grupo de Recuperação Econômica Mundial. Parabéns ao nosso ministro da Economia e toda a equipe brasileira, isso prova a honestidade e a segurança e o conhecimento de causa no trabalho da equipe econômica brasileira. E agora vamos para o texto da Giovanna Scarpeto, o texto é bem interessante, o título é Entenda a importância da união entre Brasil e Estados Unidos da América. Os Estados Unidos financiaram a reconstrução da Alemanha após a Segunda Guerra, fizeram daquele país a segunda potência mundial em duas décadas. Tinha um interesse em deter o comunismo, promovendo o progresso da Alemanha Ocidental. A Alemanha pós-guerra ficou dividida entre duas Alemanhas, a Alemanha dita democrata e a Alemanha oriental, a Alemanha socialista e comunista. A diferença de desenvolvimento entre esses dois países era imensa. Depois, como sabemos, houve a união das duas Alemanhas. Vamos aqui. Em seguida, os Estados Unidos também fizeram aliança com a elite japonesa no final da Segunda Guerra Mundial, para desenvolver o mercado japonês e poder vender seus produtos. Os japoneses souberam aproveitar e, em pouco tempo, estavam concorrendo com os americanos. Os Estados Unidos atenderam apelos dramáticos do ditador Josef Stalin e mandaram ajuda militar para a Rússia na Segunda Guerra Mundial. Isso mesmo era seu interesse. Os russos souberam aproveitar a oportunidade. A Rússia hoje é uma potência bélica. Hoje não, há bastante tempo. Lembra-se da Guerra Fria. Os Estados Unidos fizeram da China uma potência. Processo iniciado quando Deng Xiaoping recebeu Richard Nixon e abriu a economia chinesa para o capitalismo, tirando da fome e miséria iminente. Quase um bilhão de chineses escravizados por Mao Zedong. Um único barrigudo da China, de fato. Vou botar um parênteses meu aqui. A China, se você pegasse os livros de geografia, que se via nas cidades... Vamos falar de Pequim. É uma quantidade de bicicletas absurdas. Eu só tinha bicicleta na China. Hoje a China exporta veículos, exporta tecnologia. E nós sabemos também o que a China exporta mais. Que está exportando e quase provocou a queda de várias economias mundiais. Os Estados Unidos, continuando o texto da Giovanna, os Estados Unidos fizeram da Coreia do Sul uma potência. Financiando seu desenvolvimento para deter o avanço comunista do país. Os sul-coreanos souberam aproveitar a oportunidade. Os Estados Unidos estão fazendo da Índia uma potência. Ao privilegiar mais investimentos naquele país. Bastou os Estados Unidos desviarem investimentos da China comunista para a Índia. Para que a economia chinesa parasse de crescer os 15% ao ano. Que impressionavam o mundo. Não deixando dúvidas de que são os Estados Unidos que fomentam as grandes economias. Com investimentos e importações. Os Estados Unidos não fizeram do Brasil uma potência. Porque desde a década de 30 século passado. Que nossos governos preferem se alinhar com regimes de esquerda. E investir na ignorância do nosso povo. Em benefício de suas ambições políticas. Na década de 70. Os Estados Unidos ofereceram ao Brasil o mesmo que ofereceram ao Japão e à Coreia. O acordo MEC e USAID. Esquerda brasileira boicotou a reforma educacional. Que os dois países adotaram. O resultado está aí. Últimos lugares do PISA. País nenhum vira potência sem educação. E há 80 anos que o Brasil vive às voltas com arcaísmo ideológico comunista. Que investe na ignorância para controlar o povo e atrasar o país. A introdução é para quem atenta é o fato mais relevante do momento. É a primeira vez na nossa história que um presidente eleito encara os Estados Unidos como aliado sem restrição. O que não ocorreu nem durante o regime militar. Que tinha nos Estados Unidos apenas um aliado político contra a expansão do comunismo. Mas tinha os Estados Unidos como adversário. Rompeu até o acordo militar para se unir à Alemanha num projeto nuclear. Temos agora a primeira chance para o Brasil se transformar na potência econômica que sempre sonhamos. Mas, para que isso aconteça, é necessário enterrar o que há de podre na política, na justiça, principalmente no STF e na educação. A vocação de vira-lata do brasileiro, identificada por Nelson Rodrigues, não é do povo. Essa vocação é da elite, dos políticos. O povo é vítima dessa elite de gangsters e esquerdistas. Temos que destruir essa canalhada de traidores da pátria para que o Brasil comece a se transformar naquele país do futuro que o mundo apregou há muito tempo. O futuro é agora. Para conseguir isso, é imperioso destruir a imprensa comunista, os políticos canalhas e os quatro pilares do imoral, vulgar STF o quanto antes. O Brasil tem pressa. São mais de 80 anos jogados fora que precisam ser esquecidos. E esses idiotas que tentam desqualificar a aproximação do Brasil com os Estados Unidos. Primeiro ato sensato de um presidente eleito pelo povo. Esses traidores motivados por pura inveja e sensação de inferioridade que vão todos para a Venezuela, Cuba ou Bolívia. Aqui termina o texto da Giovanna Scarpeto, bastante interessante. O que vimos nos governos comunistas do PT, esses governos miseráveis, que estiveram aí imersos em corrupção, em toda a sordidez, toda a imundícia, eles apoiaram todas as ditaduras da América do Sul e Latina, perdão, da América do Sul, da América Latina em si, Cuba, por exemplo. Apoiaram ditadores africanos, perdoaram dívidas. Lula praticamente disse para o Morales da Bolívia tomar para si a refinaria brasileira da Petrobras. Esse canalha do Lula, tem ele falando em vídeo. Ele construiu o porto de Mariel em Cuba, ele apoiou os famigerados comunistas da Argentina que voltaram ao poder. Então a gestão canalha, petralha é nociva à humanidade, gente, não é só ao Brasil, ela é nociva ao homem, ao ser homem, ao ser humano. Ela deveria ser banida da face da terra. Esses canalhas deviam estar na cadeia, o nove dedos miserável até agora está aí, abrindo sua cloaca e despejando seus dejetos à turte e à direita com o apoio da mídia aberta, da mídia tida, como profissional, capitaneadas pela Globo Lixo. Então vamos nos ater a esses fatos importantes aí. E as eleições estão vindo aí, os prefeitos e os governadores tiranetes, né? Lembre-se do que eles fizeram agora na quarentena, no lockdown, que ninguém esqueça. As ações desses tiranos que romperam, a maioria rompeu com o presidente, novamente capitaneados pelo STF. Nossa, levaram o pânico, o terror à população, esconderam os remédios que curam, como a cloroquina, como a ivermectina, tiraram das farmácias, depois agora vem receita, tinha que ter receita para comprar hidroxicloroquina, cloroquina. Remédio usado para a malária, para o lúpus, para a febre reumática, por centenas de milhares de pessoas em todo o mundo. A não sei quantos anos, 70, 80 anos. Então que nós tomemos isso aí para refletirmos sobre a realidade. Isso tudo também sob as ordens da cabala escura. Não se esqueçam da nova ordem mundial. Não se esqueçam da ONU. Não se esqueçam do que a famigerada OMS fez. Lá com o seu presidente, o etíopo, o Tedros Adhanom, aquele miserável ultracomunista. Vejam a história do Tedros lá na internet. Vejam o que ele fez na própria Etiópia, com uma epidemia civil. Como ele levou a população a um genocídio também, igual aqui. Então vamos nos ater, gente, a esses fatos. Nós temos o poder da mão, que é o poder de divulgar a verdade. E o voto, temos que saber votar. Está chegando aí agora eleições para vereadores e prefeitos. Aqui na capital, eu sou paraibano, moro em João Pessoa. Aqui em João Pessoa, os caras já começaram a asfaltar tudo quanto é rua aqui na cidade. Que há décadas e décadas nunca tinham passado uma gota de asfalto, nem membranças, nem reminiscências de asfalto. E agora eles estão asfaltando. Isso apaga, de certa forma, da cabeça de uma grande parte da população, todas as maldades que foram impostas à população brasileira. O terror com essa pandemia. O genocídio imposto. Não que o brasileiro seja mal. O brasileiro não é mal. Pelo contrário. O brasileiro, na sua grande maioria, é honesto, é íntegro. Ele trabalha para sobreviver. Dá duro para sobreviver. E paga impostos caríssimos para que essa elite política diabólica, comunista, imoral, sórdida, cometa suas atrocidades, dia após dia. Que Deus esteja com todos vocês. Obrigado. 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 Obrigado.